Vamos falar aí, vamos ver se pelo menos ele dá pra gravar ele e eu vou pôr no meu canal pra ver se vai, entendeu? Ode, olha lá as máscaras que deram no Rio de Janeiro. Ficando, vai, ficando. Tá vendo? Tá. Que papelão. Que papelão. Os outros falam de Floreal, eu conversei com a menina aqui do Poço Saúde aqui de Floreal. Parece um pole de batata frita. Eu conversei com a menina aqui do Poço Saúde aqui de Gastão aqui, perguntei pra ela, falou assim, ô mocinha, o prefeito daqui deu máscara pra população, em geral, no sítio também? Não, Floreal deu. A Marçal, que foi verdade, deu, deu. Entendeu? Aqui é a regional, aqui cada um tem que dar seus pontos. Ah, lá tá, vai começar a tomar multa na tua frente, quem estiver dirigindo sem máscara. Eu já tô com a minha dele ontem, ó. Ah, porque já disse que não faz.